Uma cidade é feita de sonhos e de gente que acredita e que trabalha para torná-los realidade. Aqui também comecei minha história, acreditando no novo e na esperança. Nesses 32 anos da capital que amamos, uma homenagem aos que acreditaram nos seus sonhos e com luta, trabalho e paixão continuam construindo nossa cidade e transformando vidas. Parabéns, Palmas! Parabéns a todos os palmeiros!